Olá meninas, pra quem não me conhece eu sou a Dona Blu e esse é o quadro Te ensinei certinho, te ensinei certinho Meninas, podem curtir a onda porque eu vou ensinar bem certinho pra vocês Vamos lá? Voltei galera, voltei senhoras, senhorinhas e senhoritas Voltei com o quadro, te ensinei certinho Depois de dois episódios fofos e maravilhosos Eu resolvi fazer o terceiro episódio E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui Esta fofuríssima abóbora Pensando já na nova coleção, né? Na verdade a Tony vai lançar uma Em outubro sai o livro e sai o projeto da abóbora nova dela Só que enquanto ela não libera Eu resolvi liberar a minha abóbora pra geral Isso mesmo, abóbora da Dona Blu Então, vamos lá, vamos lá aprender Quem tá com vontade? Vem comigo E pra vocês fazerem as abóboras Vocês vão precisar dos seguintes itens Tecidinhos estampadinhos De preferência tilda, é claro Alfinete A fibra pra fazer o enchimento O pauzinho de canela Eu usei no caso, né? Pra fazer o tolquinho ali Aquele da abóbora Tesoura de picotar Tesoura normal Botão pra enfeitar Pra quem quiser Mas pra quem não tiver Pode também enfeitar com fuxiquinho Que fica bonitinho Eu ainda usei os botões E usei essa florzinha de papel aqui A linha eu precisei só pra enfeitar o botão E também pra fazer um fechamento Ali depois vocês vão ver na hora da explicação Uma linha forte Com uma agulha relativamente Longa, tá? E forte também Vão precisar de um lápis Passar o molde, né? Pro tecido E aqui tá só a bobina Mas vocês vão precisar de cola quente também, tá bom? E um lacinho de... Com esse material aqui Que eu acho que é uma palhinha, né? Então seriam esses itens todos É claro que vocês podem variar De acordo com o que vocês têm em casa, tá bom? Eu vou passar pra vocês ali depois Os moldes em PDF Eu cortei num papel que eu tinha ali Numa embalagem durinha Pra ser mais fácil pra passar pro tecido, tá? Vai ser um... Eu faço com seis gominhos a abóbora, tá? Então vão ser seis tecidos diferentes Ou vocês mesclam da maneira que vocês acharem melhor Esse seria o do corpinho da abóbora Esse foi o molde que eu fiz na folha da abóbora Quem disser que não tá parecido com uma folha da abóbora Vai levar uma bronca minha Porque isso aqui pra mim é uma folha da abóbora E tem ainda esse redondinho aqui que eu fiz Pra dar um acabamento ali embaixo, tá? Então a folha vocês cortem num tecido assim verde, né? Um tecido que emite folha E esse de baixo pode usar qualquer retalho E a abóbora vocês já sabem Nas cores que vocês preferirem Eu fiz assim Tu vai lá Um pedacinho de tecido, tá? Aí tu casa direito com direito E coloca o molde E daí tu pegas e contorna todo esse molde com o lápis Pra fazer o formato do molde Pra depois tu costurar em cima Tá bom? Fez isso A alfineta O tecido da folha é o contrário É esquerdo com esquerdo Coloca o molde da folha E daí tu pode passar com aquela canetinha que sai com ferro Tu passa aqui um contorno também Passou o contorno aqui Vem com a tesourinha de picotar E faz assim tipo um centímetro a mais assim em volta Só pra dar essa forma aqui, tá bom? Alfineta também E separa E aqui Esse tecido aqui é o tecido do acabamento Pra baixo da abóbora Corta redondinho E daí tu alfineta também Esquerdo com esquerdo Não esqueçam, tá? E separa Tá bom? Agora nós vamos pra máquina Porque daí eu vou Vou costurar o corpinho das abóboras Ok Então, meninas A gente começa com o arrematezinho, tá? Pra depois não soltar E vai seguindo No risco aqui, tá? Bem direitinho Dá dois pontinhos, três pontinhos Vai virando Não tem erro E não tem pressa E segue Se errar Descostura tudo e volta Deu aqui mais um retrocesso, tá? Vou dar um arremate Eu dei retrocesso agora E daí Sobe a agulha Finaliza E tira da máquina Vocês costurem só Essa meia lua aqui, tá? Por fora Essa parte aqui Ela vai ficar aberta Porque depois, ó Vocês vão virar E daí vocês vão poder colocar O enchimento aqui dentro, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês O que vocês vão fazer Vocês vão pegar E vocês vão recortar Todos os gomos da abóbora Com a tesoura de picotar Pelo lado de fora Mais ou menos Um meio centímetro De distância da costura, tá? Vocês peguem a tesoura normal E cortem também ao redor Da abertura Tentem sempre fazer assim Com todos os gominhos Do mesmo tamanho Porque depois vai ser importante Terminando isso Vocês vão virar Vocês vão virar Eu faço assim, tá? Vão pro ferro Passar tudo Tá bom? Costurou Cortou Virou Vai pro ferro E passou Vou voltar daqui a pouco Com todos os gominhos Assim virados Tá bom? Olha, gente Eu virei Virei todos, tá? E deixei todos Quando vocês podem perceber Assim, tudo com o mesmo Mesmo tamanhinho, ó Tu pega os dois gominhos Coloca aqui Tentei emparelhar aqui Costura com costura Direitinho Eu faço assim Eu sei que tem gente Que faz de outro jeito, tá? Mas eu sempre fiz assim Sempre deu certo Tu vai costurar Numa linha imaginária Daqui Aí tu vai ajeitando Na máquina Tá? Até aqui Aí tu vai bem devagarinho Mais ou menos Sempre fazer a mesma Ó Eu dou uma ajeitadinha Aqui embaixo Assim, ó Tá vendo? Não tem erro Dá uma ajeitadinha Do lado Ok Chegou aqui embaixo Dá um arremate Sobe o pé Sobe a agulha Tira da máquina Ó Como que ficou Tá bom? Ó aqui, ó E isso tu vai fazer Em todas as partes, tá? Agora vai vir mais uma aqui Depois vai vir mais uma aqui Depois vai vir Até eu fazer as seis partes E daí vai ficar tipo Uma sanfona aberta Já mostro pra vocês Tão finalizando aqui, tá? Vai até onde é que tu conseguir Lá embaixo Arremata E tira Pronto, ó Ficou essa sanfona aqui Ó O que nós vamos fazer agora A gente vai ter que fazer Pegar essa parte aqui E costurar nessa parte aqui Vocês devem estar pensando Meu Deus Isso é um bicho de sete cabeças Não é Vocês pegam Essas quatro de dentro Fecham elas assim Colocam um alfinete Tá? Pra segurar elas E daí Essa parte aqui Vai encobrir Essa parte aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que vocês fazem Ela fica Tipo dentro De uma bolsinha Agora Vou tentar tirar aqui O alfinete Pra depois na hora de Virar Eu não me espetar Ó Dei uma ajeitada E daí Eu vou com essa parte aqui Agora Para a máquina Tem que dar uma esticadinha Bem boa Baixa o pé Baixa a agulha Dá um arremate E daí Segue em frente Costurando Aqui tem sempre Que dá Uma ajudadinha Pronto Vira Ó Daí ela fica Desse jeito aqui Quem quiser passar Agora pode passar Que até fica mais bonitinho Depois E agora A gente vai Para o enchimento Voltamos Com a nossa abóbora Aqui pra mesa Tá E agora A gente vai fazer O enchimento Pra finalizar ela Tá É Vamos começar Enchindo cada gomo Com Um pouco da manta Duas coisas Que eu esqueci No começo Na lista de material Foi o enchedor De fumante Da Julene Caldeira Tá Muito legal Muito mais prático Pra tu encher tudo E esse Do Vida Boneca Ele me ajuda A abrir um pouquinho As costuras aqui Sabe E pra sentar Um pouquinho Pra ficar mais bonito Então eu Antes de tudo Dou uma passadinha Assim com isso aqui Com esse pauzinho E agora Nós vamos fazer O enchimento Pra finalizar ela Tá É Vamos começar Enchendo cada gomo Com Um pouco da manta Gente O meu A minha manta Ela é tão macia Que o Enchedor Não tá pegando Eu fiz com a mão Mesmo Tá Ó Enche Os seis gomos Mais ou menos Assim Só pra dar uma Enchida mesmo Encheu Tá Assim Bem molendo Escolhe uma das partes Aqui Ou aqui Eu vou escolher Aqui embaixo Do que tá mais fechadinho Tá Pra fechar Fazer embaixo Da Da abóbora Passei a linha Na agulha Entro com a linha E saio E faço um alinhavado Aqui ó Faço um alinhavado Pra depois fazer Pra fechar Fez uma volta Puxa Vai ficar assim E agora Eu tô Entra e sai Várias vezes Aqui Pra fechar bem Pra dar um arremate Tá Corta o excesso De linha Reserva Que tu vai precisar A agulha De novo Volta pra frente E continua Enchendo Aqui Eu enchi bastante Tá Gente Dei uma empurradinha Sempre assim Com o enchedor Que daqui Isso aqui É bom Vai ficar Eu gosto De bem cheinho O que nós vamos fazer Nós vamos fechar Agora em cima Dá pra ver Que ela tá bem cheia Tá Aí a gente vai fazer O mesmo processo A gente vai alinhavar E depois a gente vai puxar Pra fechar Mas aí sempre deixa Um espacinho Um buraquinho Porque daí vai entrar Um tronquinho Que vai ser o palo de canela Tá bom Tchau Folhinha, vocês mudam o ponto da máquina para um zigue-zague e começam assim, mais ou menos 1,5 centímetro da borda, a passar um zigue-zague em toda a extremidade aqui da folha, tá? Comecem aqui, voltam e param aqui de novo. Não tem muita regra, não tem que fazer tudo muito certinho, é isso que é bonito no artesanato, sabe? Se for para comprar coisa industrializada, a gente não compra de artesanato, a gente compra da China. É só para prender mesmo no outro. Reserva a folha, tira o excesso de linha, dá uma limpazinha. Vamos para a bolinha, para a bolinha de acabamento, eu já vou tirar o alfinete aqui que eu estou com medo de pegar o alfinete. E a bolinha, vocês podem ir com o zigue-zague, tipo, por onde vocês quiserem, tá? É só mesmo para prender, pode fazer na extremidade, pode entrar no centro, voltar, é mesmo. E se vocês não quiserem usar o zigue-zague, também pode usar um ponto decorativo. Eu usei esse zigue-zague aqui para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu dar esse excesso aqui também. E daí temos também pronto a nossa bolinha de acabamento para debaixo da bola. Ok. Voltamos para a nossa finalização. Lembra que embaixo, esse fundo aqui que a gente fez primeiro, a gente pega, coloca um pouquinho de cola quente, escolhe o lado mais bonitinho da rodinha, aquela rodinha que a gente fez. Eu não coloco muita cola quente, tá? Eu coloco sempre um pontinho, uns pinguinhos, assim, para o negócio não ficar muito, daí, grosso. Colocou aqui, finalizou. Já fica um acabamento. Ficou assim, tá? Aí, virou, virou, coloca um pouquinho de cola quente dentro, tá? Põe um pouquinho de cola quente dentro do buraquinho e já empurra para baixo com o pauzinho de canela, tá? Ele vai ficar lá dentro, não tem problema. Se quiser, pode até colocar mais um pouquinho, assim, aqui na borda, se tiver com receio aqui, vai grudar a folha, tá? Vem com a folha, encaixa, aí coloca na posição, eu acho que essa posição aqui ficou boa. Dou mais uns pinguinhos aqui embaixo da folha também com a cola quente. Dou um pinguinho aqui, um pinguinho aqui com a cola quente. Pronto. Não precisa de muita coisa. Eu colei o botão dentro do meio da florzinha. Na verdade, eu colei torto, mas tudo bem. Aqui. Aí, eu vou aqui, dou um pinguinho aqui, posiciono em algum lado da minha folha, onde eu achar mais bonito. Aquela finalizada legal no lacinho, tá? O lacinho, dou também um pinguinho, só um pinguinho. Os outros eu coloquei tudo para fora o lacinho, né? Vou fazer esse diferente. Vou colocar assim. Aê! Gostei! Meninas! Terminamos a nossa abóbora, abóbora dona Bruno. Eu espero que vocês tenham gostado. E quero ver vocês fazendo muita abóbora, hein? Para vender, para presentear, para decorar a casa. O molde vocês vão encontrar aqui na página, eu acho que eu vou deixar nos comentários. Em algum lugar eu vou colocar o molde em PDF. Vocês podem imprimir, aliás, baixar e imprimir. E sair fazendo abóbora para a vizinhança inteira, tá? E eu agradeço do fundo do coração por todo o carinho de vocês. E me despeço agora com... Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!